Saia daí! Saia, Harryzinho! Pra que foi que você me seguiu então? Pensei que estivesse aqui pra vingar o meu querido primo! Isto! Gritou Harry. Ah! Você o amava, bebezinho Potter! Harry se sentiu invadido por um ódio que jamais conhecera. Atirou-se de trás da fonte e berrou. Crúcio! O feitiço a derrubara, mas ela não se contorceu nem gritou de dor como fizera Neville. Já estava outra vez de pé, ofegante, parara de rir. Harry tornou a se resguardar atrás da fonte dourada. O contrafeitiço dela atingiu a bela cabeça do bruxo, arrancando-a e projetou-a a mais de cinco metros, produzindo longos arranhões no suado. Não causou uma maldição imperdoável antes, não é, menino? É preciso querer usá-las, Potter. É preciso realmente querer causar dor. Ter prazer nisso. Raiva justificada não faz doer por muito tempo. Vou lhe mostrar como se faz. Está bem? Vou lhe dar uma aula. Harry ia contornando a fonte pelo outro lado quando ela bradou. E ele foi forçado a se abaixar outra vez na hora em que o braço do centauro, que segurava o arco, saiu rodopiando e desabou com um estrondo no chão, a uma curta distância da cabeça dourada do bruxo. Potter, você não pode me vencer. Ele podia ouvi-la se deslocando pra direita, pra obter uma visão desimpedida dele. Harry contornou a estátua pra se afastar de Bellatriz, agachando-se atrás das pernas do centauro, a cabeça na mesma altura que a do elfo doméstico. Fui e sou a mais leal servidora do Lorde das Trevas. Aprendi com ele as artes das trevas e conheço feitiços tão fortes com que você, menininho patético, não tem a menor esperança de competir. Estupefaça! Ele contornara a fonte até o lugar em que o duende sorria pro bruxo, agora sem cabeça, e apontara para as costas de Bellatriz enquanto ela espiava pelo outro lado da fonte. A bruxa reagiu tão depressa que ele mal teve tempo de se abaixar. Protego! O jato de luz vermelha, seu próprio feitiço estuporante, se voltou contra ele. Harry correu a se proteger atrás da fonte e uma das orelhas do duende saiu voando pelo saguão. Me entregue a profecia. Potter, vou lhe dar uma única chance! Gritou Bellatriz. Faça rolar pelo chão na minha direção e, talvez, eu lhe poupe a vida. Você vai ter que me matar, porque ela não existe mais. A dor queimou sua cicatriz. Mais uma vez ela ardia como se estivesse em fogo, e o garoto sentiu um ímpeto de fúria completamente divorciado da sua própria raiva. E ele já sabe! Seu velho e amado companheiro, Voldemort. Voldemort sabe que não existe mais. Quê? Ele não vai ficar nada satisfeito com você, vai? O que é que você quer dizer? Disse ela. E pela primeira vez havia medo em sua voz. A profecia se quebrou quando eu estava tentando subir os degraus com Neville. O que você acha que Voldemort vai dizer disso? Mentiroso! Gritou Bellatriz. Mas ele percebeu o terror por trás da raiva dela. Está com a profecia, Potter. E vai me entregá-la. Axio profecia! Axio profecia! Harry soltou outra risada, porque sabia que isso a irritaria. A dor aumentava em sua cabeça com tal intensidade que ele achou que seu crânio poderia estourar. Ele acenou a mão vazia por trás do duende de uma orelha só e retirou-a rapidamente quando Bellatriz lançou mais um jato de luz verde contra ele. Pode tentar. Não tem nada para convocar aqui. Ela quebrou e ninguém ouviu o que ela disse. Pode informar teu chefe. Não! Não é verdade! Você está mentindo! Milord, eu tentei! Eu tentei! Não me gastei! Não desperdiça seu fôlego! Berrou Harry, os olhos apertados com a dor na cicatriz. Agora mais terrível que nunca. Ele não pode subir daqui. Não posso, Potter. Disse uma voz aguda e fria. Harry abriu os olhos. Alto, magro e encapuzado. Sua medonha carofídica pálida e magra. Seus olhos vermelhos de pupilas verticais encarando. Lord Voldemort aparecerá no meio do saguão. A varinha apontada para Harry, que ficou paralisado, incapaz de se mover. Então você destruiu minha profecia. Perguntou Voldemort, mansamente, encarando Harry com aqueles olhos cruéis e vermelhos. Não, Bela. Ele não está mentindo. Vejo a verdade me encarando da sua mente inútil. Meses de preparação. Meses de esforço. E os meus comensais da morte deixaram Harry Potter me frustrar mais uma vez. Sinto muito, eu não sabia. Eu estava lutando com o animado Black, milhorde. Soluçou Bellatriz, atirando-se aos pés de Voldemort quando ele se aproximou lentamente. Milhorde. O senhor deveria saber. Fique quieta, Bela. Cuidarei de você em um momento. Você acha que entrei no Ministério da Magia para ouvir você chorar mingado de esculpas? Mas, milhorde. Ele está aqui. Está lá embaixo. Voldemort não lhe deu atenção. Não tenho mais nada a lhe dizer, Potter. Você tem me aborrecido muitas vezes por tempo demais. Avada que dá. Harry nem sequer abriu a boca para resistir. Sua mente estava vazia. Sua varinha apontava inutilmente para o chão. Mas a estátua dourada do bruxo, agora sem cabeça, ganhou vida na fonte. Saltou do pedestal e aterrissou com um estrépido no soalho entre Harry e Voldemort. Assim, o feitiço apenas ricocheteou no peito da estátua quando ela abriu os braços para proteger o garoto. Quê? Exclamou Voldemort, olhando para os lados. Então sussurrou. Dumbledore. Harry olhou para trás, seu coração batendo com violência. Dumbledore estava parado à frente das grades douradas. Voldemort ergueu a varinha e um segundo jato de luz verde coriscou no ar contra Dumbledore, que se virou e desapareceu com o rodopio da capa. No segundo instante, ele reapareceu atrás de Voldemort e acenou a varinha em direção ao que restara da fonte. As outras estátuas ganharam vida. A da bruxa correu para Bellatriz, que gritou e lançou o feitiço. Mas estes deslizaram inutilmente pelo peito da estátua, que se atirou sobre a bruxa e a pregou no chão. Entre mentes, o duende e o elfo doméstico correram para as lareiras ao longo da parede e o centauro sem braço galopou de encontro a Voldemort. Desapareceu e reapareceu ao lado da fonte. A estátua decapitada empurrou Harry para trás, afastando-o da luta, quando Dumbledore avançou para Voldemort e o centauro dourado iniciou um meio galope em torno dos dois. Foi uma tolice vir aqui hoje à noite, Tom. Disse Dumbledore calmamente. Os aurores estão a caminho. A altura em que estarei longe e você morto. Ele lançou outra maldição letal contra Dumbledore, mas errou o alvo atingindo a mesa do guarda de segurança que incendiou. Dumbledore agitou sua varinha e dessa vez Voldemort foi forçado a conjurar do nada um reluzente escudo de prata para desviá-lo. O feitiço, qualquer que fosse, não causou nenhum dano visível ao escudo, embora produzisse uma nota grave como a de um gongo. Você não está procurando me matar, Dumbledore? Gritou Voldemort, seus olhos vermelhos apertados e visíveis por cima do escudo. Está acima de tal brutalidade? Ambos sabemos que há outras maneiras de destruir um homem, Tom, disse Dumbledore calmamente, continuando a andar em direção a Voldemort como se nada temesse no mundo, como se nada tivesse acontecido para interromper o seu passeio pelo Sagume. Admito que meramente tirar sua vida não me satisfaria. Não há nada pior do que a morte, Dumbledore, rosnou Voldemort. Você está muito enganado, disse Dumbledore, ainda avançando para Voldemort e falando naturalmente como se estivesse discutindo a questão enquanto tomavam um drink. Na verdade, sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte sempre foi sua maior fraqueza. Mais um jato de luz verde voou de trás do escudo de praga. Dessa vez foi o centauro de um só braço, galopando na frente de Dumbledore, quem recebeu o impacto e se partiu em um pedaço. Mas antes mesmo que os fragmentos batessem no chão, Dumbledore recuara a varinha e a vibrara como se brandisse um chicote. De sua ponta voou uma chama longa e fina que se enrolou em Voldemort, com escudo e tudo. Por um momento, pareceu que Dumbledore vencera, mas então a corda de fogo se transformou em uma serpente, se desprendeu de Voldemort na mesma hora e se virou, sibilando furiosamente para enfrentar Dumbledore. Voldemort desapareceu. A serpente se empinou no sualho, pronta para atacar. Surgiu uma labareda no ar acima de Dumbledore, ao mesmo tempo que Voldemort reaparecia sobre o pedestal no meio da fonte. Cuidado! berrou Harry, mas enquanto gritava, outro jato de luz verde voou da varinha de Voldemort contra Dumbledore e a serpente deu bote. Fox mergulhou à frente de Dumbledore, abriu o bico e engoliu o jato de luz verde inteiro, então roupeu em chamas e tombou no chão. Pequena, enrugada e incapaz de voar. No mesmo instante, Dumbledore brandiu a varinha em um movimento fluido e longo. A serpente, que estava prestes a enterrar as presas nele, voou muito alto e desapareceu em um fiapo de fumaça negra, e a água na fonte subiu e cobriu Voldemort como um casulo de vidro derretido. Voldemort continuou visível apenas como uma figura ondeada, escura e sem rosto, tremeluzente e difusa sobre o pedestal, tentando visivelmente se livrar da massa sufocante. Então desapareceu e a água caiu com um estrondo na fonte, encharcando o chão encerado. Milorde! Gritou Bellatriz. Com certeza terminara. Com certeza Voldemort batera em retirada. Harry fez menção de correr de trás de sua estátua guarda, mas Dumbledore bradou. Fica onde está, Harry! Pela primeira vez, Dumbledore pareceu temeroso. Harry não via porquê. O saguão estava vazio, exceto pelos dois, a solução de Bellatriz ainda presa sob a estátua da bruxa e a fênix recém-nascida, crocitando debilmente no chão. Então a cicatriz de Harry estourou. E ele sentiu que estava morto. Era uma dor que superava a imaginação. Uma dor que superava a capacidade de sofrer. Ele foi levado do saguão, preso nas espirais de uma criatura de olhos vermelhos, tão apertadas que ele não sabia onde terminava o seu corpo e começava o da criatura. Estavam fundidos, unidos pela dor e não havia saída. E quando a criatura falou, usou a boca de Harry, fazendo com que em sua agonia, o garoto sentisse o queixo mexer. Me mate agora, Dumbledore! Cego e moribundo, cada parte do seu corpo gritando por alívio, Harry sentiu a criatura usando-o mais uma vez. Se a morte não é nada, Dumbledore, mate o garoto. Faça a dor passar, pensou Harry. Faça-lhe nos matar. Acabe com isso, Dumbledore. A morte não é nada em comparação. E reverrei Sirius. E o coração de Harry se encheu de emoção. As espirais da criatura se afrouxaram. A dor desapareceu. Ele estava deitado de borco no chão, sem óculos, tremendo como se estivesse deitado sobre gelo e não madeira. E havia vozes ecoando pelo saguão. Mais vozes do que deveria haver. Harry abriu os olhos, viu seus óculos junto ao calcanhar da estátua sem cabeça que o guardava, mas que agora estava caída de costas no chão. Achado imóvel. Pôs os óculos, ergueu ligeiramente a cabeça e descobriu o nariz torto de Dumbledore a centímetros do dele. Você está bem, Harry? Estou. Disse Harry, tremendo com tanta violência que não conseguia manter a cabeça em pé direito. Estou. Onde está Voldemort? Onde? Quem são esses? Que? Que é? O atrio estava cheio de gente. O sualho refletia as chamas verde esmeralda que explodiram em todas as lareiras ao longo de uma das paredes. Delas emergiam torrentes de bruxas e bruxos. Quando Dumbledore o ajudou a se levantar, Harry viu as minúsculas estatuetas douradas do elfo doméstico e do duende conduzindo um aturdido Cornélio Fudge. Ele estava ali, gritou um homem de vestes vermelhas e rabo de cavalo, apontando para um monte de destroços dourados do outro lado do saguão, onde Bellatriz estivera presa momentos antes. Eu o vi, Sr. Fudge. Juro que era você sabe quem. Ele agarrou uma mulher e desaparatou. Eu sei, Williamson. Eu sei. Eu também vi. Balbuciou Fudge, que estava usando pijama sob a capa de risca de giz, e ofegava, como se tivesse corrido quilômetros. Pelas barbas de Merlin. Aqui! Aqui! No Ministério da Magia! Céus! Não parece possível? Palavra de honra! Como pode ser? Se você for ao departamento de mistérios, Cornélio, disse Dumbledore, se adiantando para que os recém-chegados vissem que ele se encontrava ali pela primeira vez. Alguns ergueram a varinha. Outros simplesmente fizeram caras surpresas. As estátuas do elfo e do duende aplaudiram, e Fudge se assustou tanto que seus pés calçados de chinelo se ergueram do chão. Você encontrará vários comensais da morte e fugitivos amarrados na Câmara da Morte, por um feitiço anti-desaparatação, aguardando sua decisão sobre o destino a dar a eles. Dumbledore! Você é aqui! Eu... Eu... Ele olhou agitado, procurando os aurores que trouxeram. Cornélio, estou pronto a enfrentar seus homens e vencê-los mais uma vez. Mas há uns minutos você viu, com seus próprios olhos, a comprovação de que há um ano venho lhe dizendo a verdade. Lord Voldemort retornou. Você esteve perseguindo o homem errado durante doze meses, e já está na hora de ouvir a voz da razão. Eu... Não... Bom... Atropelou-se Fudge, olhando para os lados como se esperasse alguém lhe dizer o que fazer. Mas como todos continuaram calados, falou... Muito bem! Dolish, Williamson, desçam ao departamento de mistérios e vejam... Dumbledore, você... Você terá que me contar exatamente... Ah, fonte dos irmãos mágicos, o que aconteceu? Acrescentou o lamurioso, correndo o olhar pelo chão, onde estavam espalhados os restos das estátuas da bruxa, do bruxo e do centauro. Podemos discutir isso depois de eu mandar Harry de volta a Hogwarts. Harry? Harry Potter? E ele é aqui? Por quê? Afinal, o que aconteceu? Explicarei tudo, quando Harry tiver regressado à escola. Dumbledore se afastou da fonte em direção à cabeça dourada do bruxo no chão. Apontou a varinha para ela e murmurou... Portos! A cabeça brilhou azulada, vibrou ruidosamente contra o chão de madeira por alguns segundos, então tornou a se mobilizar. Pega essa chave de portal, Harry. Ele estendeu a cabeça dourada da estátua e Harry pousou a mão nela, sem se importar com o que faria a seguir, nem aonde iria. Virei você em meia hora. Um, dois, três... Essa dramatização contém trechos de Harry Potter e a Ordem da Fênix, de J.K. Rowling, publicado no Brasil pela editora Roco. Todos os direitos são da editora no Brasil. O elenco de vozes é composto por mim, Igor Moreto, interpretando Dumbledore, Voldemort, Fudge e o Dollish, pela Carol Lima, interpretando a bela atriz, e pelo Luiz, interpretando o Harry. A edição, mixagem, masterização e tudo que envolve o áudio também foram feitos por mim. A gravação de Follies contou com a participação de vários artistas, que eu coloquei na descrição do episódio. A trilha sonora também tem créditos na postagem, mas algumas faixas utilizadas são da trilha sonora de Harry Potter. Os direitos dela são da Warner Bros. Pictures. Esse audiodrama faz parte da nossa releitura de Harry Potter que a gente faz no podcast A Casa Elefante. Se você quiser ouvir, é só procurar por A Casa Elefante em qualquer agregador de áudio que você costuma usar para ouvir seus podcasts. Obrigado. 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 Obrigado.